Então, Cícero, a sua pergunta é quanto se paga, qual é o valor, quanto custa um planejamento previdenciário? Olha, é claro que muita gente quer saber como vai pagar isso. E eu te falo com muita sinceridade, custa muito menos do que você vai perder na aposentadoria. Mas para você não ficar sem resposta, o que a gente faz, pelo menos nós no nosso escritório? Primeiro a gente faz um cadastro das pessoas para ver em que situação ela se enquadra. Porque existem vários tipos de contribuinte para a Previdência, até quem parou de pagar. E aí então, vendo qual é o cenário da vida da pessoa, dá para a gente entender o que ela precisa. A partir do momento que ela precisa, vê o que ela precisa, a gente então passa para ela o custo de quanto vai ser. Assim ela não vai pagar mais do que precisa e nós também não vamos trabalhar recebendo menos do que a gente merece. Então, primeiro a gente faz um cadastro, analisa a situação e dá o preço. A pessoa contrata se quiser, é assim que a gente faz.